e aí pessoal beleza trazendo aqui mais um vídeo do desafio de 30 dias desenhando e dessa vez no terceiro dia terceiro vídeo tem que desenhar um robô famoso bom na hora de desenhar eu pensei em alguns robôs famosos e eu já assisti todos os Star Wars que tem já assisto o Dr. Who também e alguns filmes de ficção científica e eu achei que ia ser uma tarefa difícil escolher um robô famoso afinal tem muitos pensei no Robocop apesar dele ser mais um ciborgue do que um robô pensei no Exterminador do Futuro eu pensei no Cyberman do Dr. Who, pensei no R2D2, C3PO, BB-8, pensei em vários robôs mas a hora que eu pensei assim o Bender eu falei é ele a hora que eu pensei no Bender minha dúvida já sanou, já falei não vou fazer o Bender então eu já fiz o esboço dele aí e eu vou fazendo aquela técnica de pintura sem contorno eu não sabia na verdade eu acho que eu nem tinha parado para pensar nisso mas eu tive muita dificuldade para fazer o metal e não o resultado final não me agradou muito e então serviu para eu ver que eu tenho que estudar mais a pintura de metal porque não ficou muito agradável mas serviu para eu pelo menos descobrir entre aspas então eu fiz aí a pintura cor base estou fazendo agora as sombras, as partes mais escuras essa parte aí que seria onde seria o pescoço dele mais ou menos o ombro não sei eu não sabia como fazer então passei uma cor escura aí para poder dar o destaque mas depois eu passei uma cor clara de novo e acaba ficando uma bagunça esse desenho foi bastante bagunçado mas eu demorei para fazer ele 10 minutos a menos que o segundo então eu demorei 20 minutos a menos que o primeiro cada desenho que eu vou fazendo parece que eu estou até marcando fazer 10 minutos a menos pior que não estou marcando estou só fazendo e acaba coincidindo de 10 minutos a menos cada um até agora vamos ver nos próximos como vai ser e bom aí eu já dei os detalhes de luz estou dando os detalhes de luz ali no charoto dele e tal no olho vou arredondando ali acertando ali as beiradas porque eu fiz a pintura com laço tulo e ficou um pouquinho tremido é um detalhe também que eu vejo que eu tenho que melhorar nos meus desenhos são as beiradas dele que sempre fica tremida já adicionei a primeira camada aí de multiply para poder pintar aí eu percebi que estava um pouco claro demais essa parte escura aí então escureci mais ainda não só nos olhos mas em outras partes ali também escureço mais porque estava claro e é bom que adiciona um pouco mais de efeito né olha lá já deu um destaque maior no olho e agora fazendo ali a boca eu resolvi clarear um pouco mais a boca e o olho porque eu achei que eles estavam muito escuros o olho ali como dá para perceber está parecendo duas lâmpadas mesmo apesar de ser bem sutil essa isso mas está meio que com aspecto de vidro a antena dele ali eu pequei um pouco nela porque acabou ficando um pouquinho torta aí eu tentei adicionar uns highlights para ver se ficava mais parecido com metal e por certa forma até fica mas aí tem não sei se já repararam mas metal ele é cheio de contraste cheio de parte escura parte clara parte média eu tentei fazer isso mas acho que eu falei um pouco a parte ali do olho em volta ali do olho o olho mesmo a cabeça até que me agradou um mas aquela parte ali do torso dele ali não me agradou não aí eu já estou adicionando a camada de color dodge para iluminar as coisas acabo pecando ali no olho fazendo um escurecendo ele demais aquela parte ali da pupila aí os detalhes que eu falei que eu coloquei lá no torso dele que eu não gostei eu não sei se vai ficar melhor acho que o máximo que eu vou fazer dar uma esfumaçada nisso daí mas é isso está servindo como uma uma maneira desse desafio né servindo como uma maneira de eu não parar de desenhar eu ver onde está minhas deficiências e tentar melhorar isso né bom agora eu vou tentar fazer um fundo decidi tentar fazer alguma coisa meio no ar não sei se vocês sabem mas decidi deixar um clima meio no ar aí e aí eu fiz esse fundo bem simples vou adicionar depois uma um desfoque no fundo um pouco de um pouco de ruído e tudo vai ficar mais mais legal do que tá agora aí adicionei o desfoque já deu pra disfarçar um pouco adicionei o ruído pode ver que até o porte ali ficou mais bonitinho depois que fez isso porque afinal o desenho é do robô não é o fundo né o fundo eu fiz só para não ficar em branco mesmo mas até que eu consegui um efeito bom ficou mais ou menos como eu queria esse fundo aí mas então é isso vocês gostaram deixa um joinha aí compartilha não deixe de assistir toda essa série vídeo todo dia se eu conseguir fazer isso e espero que eu consiga então até o próximo vídeo e aí e aí e aí